O final de The Last of Us é um pouco semelhante ao início, embora invertido. No prólogo, Joel e Sarah começam em casa, e depois usam o carro para sair. Esse carro acabou batendo, obrigando Joel a carregar Sarah nos braços, que acaba sendo baleada por um soldado, e então morre em seus braços. No final do jogo, ela está inconsciente, uma reminiscência da morte de Sarah. Ela é carregada por Joel para fora do hospital, para dentro de um carro. A dupla então dirige até casa, sendo Jackson. E o Druckmann também declarou em uma entrevista que era intencional que a cena de abertura começasse com um foco em Sarah, e a cena final terminasse com um foco em Ellie. Garanto o seu dela é sua voz parte 2, camisas do God of War, bonecos, quadros e canecas dos seus games favoritos, clicando nos primeiros links na descrição. Há um site de um shopping em que Ellie se abriga com Joel anunciando o horário de funcionamento do local, recompensas que poderiam ser obtidas pelos clientes e os estabelecimentos, como a loja de orgutes e swims, a farmácia Westhams e o pet shop Petvile. O site foi criado pela Naughty Dog como meio de divulgar a DLC Left Behind. Todas as três lojas citadas também tem seu próprio site e redes sociais, como o Twitter. O site da Westhams sendo o mais desenvolvido dentre eles, contendo diversas informações, incluindo um alerta para as pessoas permanecerem em suas casas, não sair sob nenhuma circunstância de colocar em quarentena qualquer pessoa que possa apresentar sintomas semelhantes aos da gripe. Caso queira dar uma olhada, os links dos sites e os Twitters estão na descrição. Quando Joel e Ellie entram pela primeira vez em Salt Lake City, o Templo da Igreja de Jesus dos Santos dos Últimos Dias, também conhecido como Mormons, pode ser visto como parte do horizonte. O templo é um dos poucos edifícios que realmente existem na vida real, juntamente com o edifício Elf Fargo. Os arranha-céus ao redor e o Hospital St. Mary's não existem na vida real. A zona de quarentena de Boston corresponde ao bairro de North End, que também fica em Boston na vida real. Esse bairro é conhecido por ser uma comunidade residencial mais antiga da cidade e um centro para ídolo-americanos. Antes do lançamento do primeiro jogo, a Nauri Dog realizou três concursos diferentes para obter nomes de oito vencedores, que teriam seus nomes em pingente dos agalumes. Os concursos eram para fazer fanarts, vídeos e fotos de cosplay do jogo. Ellie tem o hábito de esfregar o nariz e torcer as mãos, especialmente em situações que podem ser consideradas estressantes. Isso implica um tique nervoso. Druckmann afirmou que embora Joel seja o protagonista de The Last of Us, ele pessoalmente viu a história como o amadurecimento e desenvolvimento da Ellie. A tatuagem no braço de Ellie, antes de ser colocada no jogo, foi testada no braço de uma pessoa real. Ellie tem um grande talento para poemas, como é evidenciado em diversos deles que ela fez em seus diários, todos tendo referências à morte de Joel e à vingança contra Abby. Ellie tem esse nome, pois na época de desenvolvimento de The Last of Us, e o Druckmann teve uma filha e queria colocar esse nome nela, mas a sua esposa não gostou e ele então colocou na personagem que estava desenvolvendo. Vermelho parece ser a cor de assinatura de Ellie no primeiro jogo, enquanto no parte 2, sua cor parece ser mais puxada para o cinza e azul. Os primeiros conceitos de arte para os infectados mostram um com uma aparência quase alienígena, com garras semelhantes a insetos e olhos brilhantes. Mas os desenvolvedores optaram por manter uma semelhança humana para que eles se mostrassem, de certa forma, mais assustadores e provocativos. Neil Druckmann esclareceu que depois de tiarem Sam, as palavras de Henry, é tudo culpa sua, não foram dirigidas a Joel. Em vez disso, ele estava se culpando por seu irmão ter morrido e por ter matado ele. O nome Maria vem da palavra latim mares, que significa domar, que descreve seu caráter exterior. Além disso, Joel e Ellie conheceram ela em uma usina hidrelétrica, que fica perto da água. Marian também parece ser a única personagem feminina adulta que está viva desde o primeiro jogo. Os escritores de The Last of Us inicialmente chamaram David de O Rei Canibal, já que ele não apareceria originalmente, mas acabou que eles deram um corpo ao personagem e o nome, quando Lana North garantiu o papel. Durante sua concepção inicial, Marlene era apenas uma médica que sabia da imunidade de Ellie, e onde as pessoas que estavam desenvolvendo a vacina podiam ser encontradas. Ela ajudaria Joel e Ellie a chegar no congresso, e no caminho morreria pelos militares em um sacrifício, já que foi mordida por um corredor, substituindo o papel de Tess, que era originalmente a principal antagonista. Um programador da Nauri Dog, mais tarde sugeriu que Marlene fosse trazida de volta e expandida, eventualmente se tornando a líder daqueles que ainda procuravam uma vacina, que mais tarde eles colocaram o nome de Vagalumes. Durante o desenvolvimento da aparência física de Joel, os desenvolvedores trabalharam para fazê-lo parecer flexível o suficiente, para parecer tanto um operador implacável no subsolo de uma cidade em quarentena, quanto uma figura paterna cuidadosa para Ellie. Sua aparição pretendia evocar o americano rural, referenciando valores de autossuficiência e engenhosidade diante de adversidades e privações. Antes do surto, Joel gostava de caçar como hobby, visto que havia uma pintura emoldurada acima de sua cama. Essa pintura também faz alusão a parte da neve com a Ellie. Apesar de ser um humano não infectado, o modo escuta de Joel é mais forte do que a dos instaladores, mesmo antes de ser melhorado. Bom pessoal, se você está gostando do vídeo, compartilhe ele para que mais pessoas possam conhecer o canal, e bora de volta para o conteúdo. Durante o desenvolvimento da aparência física de Tommy, os desenvolvedores queriam que ele se parecesse com Joel em estatura e robustez, mas também exibisse sua abordagem compassiva ao mundo. Ao escrever o personagem, Neil Druckmann afirmou que embora ele compartilhe a masculinidade corajosa de seu irmão, ele também tem uma gentileza que falta em Joel. Tommy perder o olho após matar Manny com um tiro na cabeça através do olho, representa simbolicamente sua mentalidade de olho por olho, na tentativa de vingar a morte de Joel. Além disso, a música que toca quando ele mata o Manny se chama Olho por Olho. Dina usa uma pulseira Hamsa, que são comuns em todo o Oriente Médio, e costumam servir a propósito religioso como amuleto para dar sorte. O nome Abby é uma forma diminutiva do nome hebraico Abigail, que significa alegria de meu pai. Isso reflete seu caráter de vingar a morte de Jerry. Seu sobrenome Anderson deriva do nome grego Andreas, que significa homem, algo que combina com seu físico forte. Nos estágios iniciais de desenvolvimento, Cat deveria aparecer durante a cena de dança da Ellie e da Dina no bar do Seth. Os jogadores teriam a opção de ter uma conversa picante com ela antes de Ellie ter o seu preso com Dina. Entretanto, a interação foi cortada, porque não estava progredindo em nada. Owen é o único membro do grupo de Abby que mostrou empatia por seus inimigos, o que o torna indiretamente responsável pelas mortes do grupo de Abby, incluindo ele mesmo. Ele os convenceu a poupar Ellie e Tommy, que acabariam matando o grupo inteiro, com exceção de Abby e Leah, que foi morta pelos serafitas. A morte de Jerry era pra ser diferente. Ele, os médicos e Marlene deveriam ser mantidos como reféns por Joe em uma cutscene, enquanto Marlene tentava dissuadir-lo de levar Ellie. Logo, ele mataria ela e após isso mataria Jerry também, com o jogador não participando, mas apenas assistindo a cena se desenrolar. O motivo da mudança foi que o diretor queria que nós jogadores fizéssemos aquilo com as próprias mãos. Originalmente, Yara seria transexual em vez de Leve. Seu nome Yara tem origem na forma árabe para Pequena Borboleta, e na forma persa significa força ou coragem. Isso simboliza como ela protege Leve da perseguição dos serafitas, já que ele não poderia sobreviver sozinho. Bom pessoal, vejo os outros vídeos de The Last of Us no canal. E esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Fala, é nóis! E aí 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 E aí